Boa tarde a todos, eu sou o professor Gilvan, para quem me conhece, vou pedir para vocês colocarem o nome no chat, por gentileza. Estamos começando mais um ano, mais um ano letivo na disciplina da filosofia, que é a minha disciplina agora exclusiva, então eu serei professor apenas de filosofia para vocês. Nesse início eu vou fazer com vocês uma breve revisão de conteúdo que a mim parece importante, que vai ajudá-los a pensar a realidade da sala de aula e a realidade do terceiro ano, de maneira mais aguçada, de maneira com alguns pormenores. Então, nesse primeiro momento, fazer uma fala no sentido de que... Uma pergunta para vocês, vocês não precisam responder, mas é uma pergunta talvez num certo sentido retórica, que é a seguinte, com qual velocidade vocês respondem as perguntas que são feitas para vocês. E por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente, até por uma questão de pressa, até por uma questão de lógica, da maneira como as coisas têm funcionado, a gente tem se acostumado a responder questões complexas de maneira muito apressada. E a proposta nesse terceiro ano é que isso, a gente, em alguma medida, a gente diminua um pouco disso, sabe? Porque às vezes a gente dá uma resposta apressada para ser o primeiro a responder, ou às vezes a gente dá uma resposta acelerada, e é exatamente a resposta que não seria para aquilo, para aquela pergunta feita, ou a resposta vem um pouco de maneira um pouco superficial, sendo que ela poderia ter sido uma pergunta mais complexa, uma resposta mais complexa se a gente houvesse tido um tempo a mais para fazer isso. Em certa medida, a proposta do currículo do terceiro ano é exatamente isso, é fazer uma revisitação dos conteúdos já vistos até aqui, de maneira um pouco mais aprofundada, com um ou outro conteúdo que vocês vão ver que será conteúdo novo, né? Um conteúdo que é inaugural, digamos assim. Então, o terceiro ano ele costuma ser um pouco mais lento no que diz respeito a respostas e perguntas, mas um pouco mais profundo, né? Então, vocês não serão cobrados naquilo que diz respeito a quantidade, mas serão cobrados naquilo que diz respeito a qualidade, né? O terceiro ano vocês estão a um pé da universidade e, como professor de vocês, eu tenho a responsabilidade de ajudá-los nisso, né? Que quando vocês chegarem na universidade, vocês tenham ali um conteúdo mínimo, alguns pressupostos mínimos que dêem a vocês a condição e a possibilidade de lidar bem com os conteúdos, independentemente do curso que você escolha. E, independentemente também de você ir para o curso universitário, para o curso técnico e fazer outra coisa da vida, mas ter ali uma quantidade, alguns pressupostos válidos para essa análise. Então, a gente vai dar uma diminuída na quantidade e a gente vai dar uma aumentada numa certa busca por uma qualidade. É claro, eu não vou cobrar que vocês sejam filósofos, né? Essa não é, obviamente, a ideia. Mas eu vou cobrar, de certa forma, que vocês façam aquilo que se propuserem a fazer com mais profundidade, menos quantidade. Essa é a minha fala no primeiro momento. Hoje, né? Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a noção de ceticismo, né? Então, a gente vai... Peraí, pessoal, tem uma pessoa chegando. A gente vai discutir um pouquinho sobre o ceticismo, né? E a gente vai dar uma passeada pelo conceito, que é um conceito bastante importante e é um conceito que permaneceu. Ele nasce 300 anos antes de Cristo e, ainda hoje, a gente ouve uma pessoa falando com a outra ou se tratando como cético. Então, ah, você é cético, fulano não é cético. E a gente vai dar uma passeada por esse conceito a fim de tentar entender o que é o cético, o que não é o cético, num certo sentido, tudo bem, senhores? Então, eu vou colocar a tela para apresentar aqui e vou fazer algumas reflexões com vocês. A dinâmica da aula é a mesma. Boa tarde, Lohane. A dinâmica da aula é a mesma. Vocês podem perguntar no chat. Tem uma opção interessante agora que é... Agora não, né? Desde o ano passado, que é levantar a mão. Se vocês quiserem perguntar também, abram o microfone aí, de maneira ordenada e fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar para apresentar a tela aqui para vocês e aí a gente vai discutir algumas questões. No primeiro momento, eu acho que é muito importante que vocês tenham em mente o fato de que alguns termos da filosofia antiga, né? A gente está falando de uma filosofia aí de 2.400 anos atrás, chegaram até nós, né? Então, a gente ouve, por exemplo, o termo amor platônico. Embora o amor platônico, no sentido que a gente toma ele no cinema, na literatura contemporânea, não seja necessariamente o amor platônico no seu sentido estrito, quando a gente ouve a palavra amor platônico, embora a gente dê uma interpretação diferente para ela, a gente está ouvindo uma palavra e um conceito, né? Embora um pouco deturpado, que tem 2.400 anos. Então, outros termos, por exemplo, como cínico. Ah, o fulano é um cínico. Embora a conotação do termo, embora o sentido do termo hoje seja um pouco diferente do que era outrora, o cinismo, né? Esse cinismo que a gente fala, nossa, essa pessoa, ela tem um enorme cinismo, ela é uma cínica e tudo mais. O cinismo também foi uma corrente filosófica antiga. Então, alguns elementos da filosofia antiga chegaram ao nosso tempo, só que de maneira mais deturpada, de uma maneira um pouco diferente do que ele tem, né? Do que ele era originalmente. Isso também acontece com a noção de ceticismo. Quando a gente ouve a palavra ceticismo, sobretudo nos dias atuais, a gente tem uma noção do que é, de fato, ceticismo. E a gente faz algumas associações, né? Então, quando eu digo, ah, por exemplo, ah, eu digo, fulano é cético, tem-se nessa ideia de ceticismo uma relação muito próxima com aquilo que a gente toma como uma negação da religião, como uma negação de algum tipo de esperança e uma negação com algum tipo de construto mental que nos faz pensar nesse certo sentido. Então, se eu disser, por exemplo, ah, fulano é cético, o que eu estou dizendo acerca dele? Normalmente, eu estou dizendo que ele tem dificuldade de acreditar em algo de primeira. Então, essa pessoa, ela está sempre com o pé atrás, ela está sempre desconfiada. E nesse sentido, essa noção de ceticismo, ela se aproxima bastante do ceticismo antigo, que é esse ceticismo grego. Qual é o sentido em que não se aproxima? A noção de que o ceticismo, para nós, no uso comum da palavra, está muito ligado à ideia de uma percepção antirreligiosa. Só que o que vocês precisam entender? O cético, ele não é cético somente com relação à religião. Ele é cético com relação a absolutamente todas as coisas, tá? Então, eu coloquei alguns slides aqui para vocês, fiz algumas anotações aqui, e eu acho que a gente pode tratar, né, de maneira mais resumida, alguns conceitos que nos são importantes, tá? Então, como eu disse no começo da aula, né, a palavra grega para cético, eskeptikos, né, essa palavra que o professor colocou aí no início, e na língua portuguesa ela vem como um adjetivo, né, ela, ah, você é uma pessoa cética, e ela também serve como um substantivo, no sentido de pertencer a uma determinada escola filosófica, de pertencer a uma determinada doutrina filosófica. O primeiro filósofo cético do qual nós temos notícia é o pirro de Elida, né, então a gente tem ali o que a gente chama de ceticismo pirrônico. Qual que é a principal característica do ceticismo pirrônico? O ceticismo pirrônico, ele traz como conclusão a ideia, senhores, de que nós não conseguimos chegar à verdade nenhuma, porque as razões se contrapõem. O que isso quer dizer? Que se você ficar buscando pela verdade, a tendência é que você se torne uma pessoa frustrada, porque a verdade não pode ser alcançada. E aí vocês devem estar se perguntando, mas como assim a verdade não pode ser alcançada? O sentido de verdade que esses autores pensavam, ali no século IV d.C., é um pouco diferente do sentido que nós tomamos hoje. Hoje, para nós, a verdade, ela está muito atrelada a uma concepção de ciência. Nossa, não se enche a gente. Ela está atrelada a uma concepção de ciência. Para esses sujeitos antigos, a verdade era aquilo que a gente chama de aletheia, que também toca a nossa concepção de verdade, mas ela é um pouco mais estrita. Então, o que seria aletheia? Aletheia seria o desvelar daquilo que está oculto. Então, aletheia é tirar o véu. Aletheia é revelar alguma coisa que ainda não foi vista. Então, nesse sentido, o Pirro dizia o seguinte, não adianta você se preocupar em tirar o véu, porque embaixo desse véu terá outro véu. Embaixo desse outro véu terá outro véu e você nunca saberá o que, de fato, esse véu cobre. Então, nesse sentido, para o Pirro, que é o cético radical, digamos assim, dos primeiros ali, não adianta buscar pela verdade, porque a única coisa que eu terei nessa busca pela verdade é a frustração. Então, percebam, senhores, já se inicia, o ceticismo já é uma corrente filosófica importante, porque quase toda a atitude filosófica é também uma atitude cética. A diferença é que os céticos, da escola do ceticismo, eles levam o seu ceticismo às últimas consequências. Em que medida? Eles levam nessa seguinte medida. Eu preciso ter paz de espírito. Se eu ficar buscando pela verdade, eu jamais a encontrarei. Então, eu preciso abrir mão dessa noção de verdade, abrir mão dessa noção de verdade, sem abrir mão da busca pela verdade. Então, assim, eu vou continuar duvidando. As coisas vão acontecer, eu vou continuar duvidando. Se a verdade não vier, eu continuo duvidando. Então, eu não vou me frustrar, porque a frustração não pode tirar de mim a minha paz. E essa escola cética chama essa paz de ataraxia. O que é ataraxia? É a imperturbabilidade da alma. Sou eu vivendo a minha vida sem que nada que é externo, sem que nada que está fora de mim possa tirar de mim a minha... Sem que nada que... Peraí, Vitor, eu já deixo você falar. Sem que nada que esteja fora de mim seja capaz de tirar de mim a minha paz, a minha tranquilidade. Então, eu tenho que me manter imperturbável, eu tenho que me manter incólume. E a busca pela verdade, a frustração por não a encontrar, é um problema. Então, eu tenho que ter o seguinte olhar. Se ela chegar, tudo bem. Mas eu não devo depender que isso aconteça de maneira, entre aspas, ansiosa. Pode falar, Vitor. Fique à vontade. Alguém aproveita a mão. Foi eu, foi eu. Que tem aquele dialeto de sempre questionar tudo e procurar sempre saber... Tipo assim, nunca ficar satisfeito. Tem que ter uma linha tênue entre esse questionamento e também saber o limite, né? Por conta que você sempre vai buscar... Como o senhor disse, você vai ficar... Você vai perder a sua paz, né? De tanto você querer saber a verdade e buscar o porquê aquilo que está acontecendo, aí você vai buscar aquilo do porquê que está acontecendo, você acaba descobrindo milhares de outras coisas, né? E aí você vai ficar com a fuga atrás da orelha cada vez mais. Então, assim, vai ter que ter aquela linha tênue entre você saber... Saber o limite até onde você pode questionar. Então, professor, o questionamento que eu tenho, assim, qual que seria... Seguindo essa linha de acertinho, o indivíduo tem que se manter questionado ou se o indivíduo tem que se manter em paz para não ter dor de cabeça? Essa é uma pergunta interessante, né? O que acontece? Para esses movimentos antigos, a filosofia se dividia em três segmentos. Então, você tem os dogmáticos, você tem os acadêmicos e você tem os céticos. O que é o acadêmico? O acadêmico é alguém que está em busca da verdade, ele deseja a verdade, ele está em busca da verdade. O cético é alguém que a verdade pode ou não chegar até ele. E o dogmático é aquele que acredita ter encontrado a verdade. Então, esses três segmentos da filosofia, eles vão nessa direção. Então, quando você diz assim, por exemplo, como fez Platão e Aristóteles, que eles dizem a verdade é isso, a verdade é aquilo, para o Pirro, o Platão e o Aristóteles, eles eram dogmáticos. O que é o dogmatismo? É você acreditar que algumas coisas não podem ser questionadas, que algumas coisas não devem ser escrutinadas, que algumas coisas não podem ser, ao pensar nelas, regredidas. Então, por exemplo, para a religião cristã, Deus é o dogma inicial. Então, o cristão, ele vai acreditar que Deus existe. E aí, toda a organização da religião parte do pressuposto que essa verdade não pode ser questionada. Eu posso questionar os usos e costumes, eu posso questionar as doutrinas, mas eu não posso questionar, se for eu um religioso, o fato de que Deus existe. Então, essa é uma noção dogmática. Existe uma verdade que não pode ser escrutinada. Essa noção é uma noção que está presente na filosofia antiga, na pena de Platão, na pena de Aristóteles. Então, para o Pirro, esses autores seriam dogmáticos. Eles estão convencidos de que existe uma verdade e que essa verdade se revela por meio da razão. Então, esses seriam alguns dos autores. Havia outras escolas que seriam, dentro desse contexto, a escola dos acadêmicos. Isso quer dizer o seguinte, os acadêmicos eram sujeitos que continuavam buscando a verdade e, quando eles não a encontravam, eles mudavam o rumo. Que é um pouco do que a academia, a universidade, a gente chama também de academia. O que a academia faz? A academia encontra uma determinada verdade científica e ela vai testar essa verdade científica para ver se essa verdade se sustenta. Caso ela não se sustente, você vai fazer outros experimentos e vai buscar encontrar a verdade em outro aspecto da realidade. E aí você tem o cético. O cético, ele não está muito preocupado com a verdade nesses dois sentidos anteriores, Victor, porque, para o cético, o que importa, para esse cético antigo, o que importa para ele é a imperturbabilidade da alma, é a paz. Então, eu não vou dedicar o meu olhar em absoluto para buscar a verdade, porque essa minha busca pela verdade, ela vai tirar de mim a minha paz. Então, em alguma medida, para esse ceticismo que nasceu no período helenista, que é esse ceticismo inicial e radical, a verdade, ela não pode ser algo que tira de você a paz. Então, o Pirro, ele vai dizer o seguinte, uma coisa que pode ser verdadeira e real e outra coisa pode ser verdadeira e real e as duas coisas podem ser opostas. Por que ele vai dizer isso? Porque o Aristóteles vai dizer assim, se uma coisa é zero, ela não pode ser um. Ou uma coisa é um, ou uma coisa é zero. Ela não pode ser as duas coisas em si mesma. Esse é o princípio de não contradição. E o Pirro está dizendo o seguinte, as coisas, elas têm uma multiplicidade muito maior do que essa multiplicidade binária, que ele não usa a palavra binária, mas que é essa multiplicidade binária que os filósofos dogmáticos acreditam que tem. Então, num certo sentido, você tem uma filosofia que é tida como dogmática e você tem uma filosofia que é tida como cética. E essas duas filosofias, elas estão em conflito. Por quê? Porque os dogmáticos dizem o seguinte, se você fizer isso, isso, isso e isso, você vai encontrar uma determinada verdade. O cético vai dizer o seguinte, independentemente de você fazer isso, isso e isso, você nunca vai encontrar a verdade, porque a maneira com a qual você chega até a verdade é a maneira da razão. E o que acontece? A sua razão, ela pode ser contradita por uma outra noção de razão também. Então, você pode ter duas coisas que são plenamente racionais e que, embora sejam racionais, elas não se contradizem no sentido de não estarem erradas. A ideia, a ideia de maneira mais rudimentar é a seguinte, as duas coisas estão certas. Você não tem uma contra a outra, então não tem essa certa e essa errada. As duas podem estar certas assim como as duas podem estar erradas. Então, num certo sentido, a verdade como revelação da realidade, ela não importa tanto. Esse é o primeiro momento. Acho que alguém escreveu alguma coisa. É, o Cético tem um aspecto pragmático mesmo, eu não sei se alguém escreveu mais alguma coisa, mas o Ceticismo é pragmático nesse sentido, de que ele está observando a realidade. Tanto que o discípulo do Pirro, esse cara aqui, que é o Cesto Empírico, esse Ceticismo do Cesto Empírico vai dizer o seguinte, a realidade está na observação, a realidade está na imperia, a realidade está na experiência. Então, o aluno dele, o Cesto Empírico, que é o cara que vai transformar a filosofia do Pirro numa filosofia mais conhecida, vai dar uma diminuída nesse radicalismo do Pirro e vai trazer o Ceticismo para a vida comum, para o dia a dia. E aí, nesse sentido, Kaique, o Ceticismo, ele é pragmático. A ideia é mais ou menos a seguinte, eu estou diante de algo e eu não vou negar que eu estou diante de algo. O que eu não posso fazer diante desse algo que eu estou diante? Eu não posso fazer juízo acerca dele. E aí que entra a questão. Porque é o seguinte, as coisas vão acontecer diante de mim, mas eu não tenho uma condição de dizer o que elas são. Mas eu também não tenho uma condição de negar que elas aconteceram. Eu sei que parece um pouco esquisito isso que eu estou dizendo, mas a noção é a seguinte, as coisas acontecem, mas eu preciso suspender o juízo antes de fazer juízo acerca delas. Que é mais ou menos isso daqui, deixa eu dar uma passada pelos slides aqui, depois eu volto. Que é mais ou menos isso daqui, num primeiro momento, se você não suspender o juízo, o que vai acontecer? Olha só, tem um caminhão carregando um cruzeiro, um navio de cruzeiro, um grande navio. O navio está em cima do caminhão. O que acontece? Eu fiz, eu vi a imagem e respondi rápido a imagem. Eu não parei para pensar nela. Eu não suspendi o juízo. Eu só vi a imagem. Olha só que caminhão grande, ele está carregando um grande navio. só que quando você para para analisar, você percebe que é uma foto numa perspectiva. Você tem ali o navio estacionado aqui na frente, o caminhão estacionado aqui na frente e o navio lá no fundo. Só que quando eu faço o juízo apressado acerca dessa imagem, eu tendo a pensar que tem um caminhão carregando um navio. Claro que, numa fração de segundos, essa noção, por ser muito esquisita, ela se desfaz. E aí eu observo com mais cuidado e falo, não, o navio está lá atrás. Percebam, senhores? Então, nesse sentido, a ideia que eu trouxe para vocês de que a gente tem que tomar cuidado para não responder apressadamente é exatamente essa. Eu preciso dar a mim mesmo um tempo para pensar. Porque algumas perguntas elas são muito profundas para receberem em troca respostas muito apressadas. Então, num certo sentido, eu preciso, e isso também de certa forma é pragmático, eu preciso ter paciência, eu preciso ter calma, eu preciso observar o que está acontecendo para então, caso eu queira fazer um juízo, eu fazer um juízo. Mas para esse ceticismo radical, esse ceticismo inicial, é importante entender que para esse ceticismo o juízo é totalmente desnecessário. Eu só não posso negar que aconteceu. Eu estou andando à noite e aí, numa rua totalmente escura e eu vejo um vulto. O cético, está andando, ele vê um vulto. Ele vai pensar, nossa, será que é uma entidade de um outro mundo? Será que é uma coisa espiritual? Será que é um cara vestido de... com uma roupa lá, um cara fantasiado? O que que o cético... Qual a postura do cético? Há alguma coisa ali. Existe um fenômeno ali. O juízo acerca disso, o que que é aquilo que eu estou vendo, é o problema para o cético. Porque o cético vai dizer assim, quando eu uso a minha razão para dizer o que uma coisa é, eu preciso entender que a minha razão também é limitada. Eu preciso questionar essa minha razão. Eu preciso entender que a minha razão não é total e absolutamente soberana. Ela tem problemas também. Ela precisa ser analisada e verificada. Não existe a impossibilidade de... Não existe, na verdade, a possibilidade da minha razão estar errada nesse sentido, na apreensão do real. Então, nesse sentido de apreensão do real, pode ser que eu esteja fazendo um juízo apressado e um juízo inválido acerca daquilo que eu estou pensando. Então, eu estou usando o exemplo daquilo que me aparece. Então, aparecer alguma coisa dentro de mim, eu estabeleço acerca daquilo um juízo. A partir do momento que eu estabeleci esse juízo, eu corro sério o perigo de estar errado. E o pior, de acreditar que eu estou certo. Então, nesse sentido, o ceticismo dá a nós esse passo atrás. Os céticos vão dizer o seguinte, você tem que manter o pé sempre atrás, você tem que tentar encontrar o que ele chama depois de epoqué. Adivante, eu explico o que é a epoqué. Então, baseado no que disse Diógenes Laércio, que é o primeiro historiador da filosofia, quando ele olha para a filosofia dos céticos, ele vai dizer o seguinte, os filósofos céticos tinham o costume de destruir as doutrinas das outras escolas, mas não estabeleciam nenhuma. Por que o cético não estabelecia a ele próprio uma doutrina, segundo Diógenes Laércio? Porque toda doutrina pressupõe uma verdade, e toda verdade pressupõe um sistema. Então, por exemplo, a doutrina do direito, você tem ali um sistema que vai conduzir a determinadas verdades. A doutrina religiosa, você tem ali um sistema que vai te conduzir a determinadas verdades. Então, para o Diógenes Laércio, os céticos, eles não têm uma doutrina porque eles são negativos, no sentido de não apresentarem alguma coisa, eles não apresentam nada, eles só questionam aquilo que foi apresentado para eles. E nesse sentido, senhores, isso é bastante profundo, porque o cético está dizendo o seguinte, é necessário desconfiar daquilo que está diante de mim. Porque se eu não desconfio daquilo que está diante de mim, eu corro o risco de ser levado de um lado para o outro por supostas verdades, por coisas que aparecem diante de mim como verdadeiras, mas que podem não sê-lo. Então, nesse sentido, a verdade para o cético é vista com outros olhos. O cético não está muito preocupado em encontrar essa verdade religiosa, essa verdade doutrinária que a filosofia, a religião e, às vezes, a própria ciência estão em busca. E é nesse sentido que é importante pensar. E aí você tem aqui uma outra definição, que é do Labagnano, dizendo o seguinte, o ceticismo não é propriamente uma doutrina, pois equivale a uma aptidão radicalmente crítica em relação às certezas buscadas e praticadas pela tradição filosófica. Aqui, senhores, é importante que vocês entendam o seguinte, o ceticismo, embora ele seja uma filosofia, ele também é um modo de vida. Então, nesse sentido, não sei se vocês já ouviram aquela expressão, ah, eu tenho a minha filosofia de vida, a minha filosofia de vida é essa. Outro termo que chegou até nós com o sentido deturpado. Então, para o ser cético é tomar para si uma certa postura ou adotar uma certa postura de não acreditar nas coisas de maneira apressada, de maneira antecipada. É não se deixar levar pelo encantamento das coisas. É não se entregar sem resistir. Quando aquele vento te puxa para frente, como ele é um vento agradável, você tende a se soltar e ir. O cético, ele vai manter o pé no chão e ele vai resistir enquanto ele puder, porque ele não sabe onde esse vento vai levar. Então, nesse sentido, o cético, ele é alguém que tem, e aí talvez, Kaique, a sua pergunta faça mais sentido, nesse sentido, ele é bastante pragmático. Primeiro, ele duvida, depois ele acredita, quando é o caso. É porque as pessoas normalmente primeiro acreditam e aí quando as coisas dão errado, elas vão lá e duvidam. Só que, depois que deu errado, aí já era. Então, no certo sentido, o cético, ele está muito ligado a uma noção do real, ele está muito ligado a uma noção realista. e o cético é sempre um crítico da filosofia no seu sentido tradicional, por isso que eu acabei grifando aí. Eu não estou vendo, senhores, caso vocês queiram perguntar ou falar comigo, sinalizem aí de algum modo. eu peguei aqui uma definição do cesto empírico, ele diz assim, toda razão opõe-se a uma razão de igual valor. É aquela ideia de que você tem duas coisas que são construídas racionalmente e que se opõem e que ainda assim continuam tendo valor. Ela não pode, não é porque esse está certo que esse está errado. Observando racionalmente, as duas coisas podem estar certas. Assim como eu disse no começo da aula, as duas coisas podem estar erradas. O Platão, nesse sentido, ele também tinha uma postura cética, porque o Platão, ele dizia uma coisa que é bem interessante, e eu já disse em outros momentos, que é, você pode criar uma imagem falsa, desculpa, uma imagem complexa acerca de uma falácia. Você pode transformar uma mentira em algo extremamente racional. que sentido, professor? Vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo prático e pragmático aqui. As fake news, você lê uma fake news, como você não está com a sua chave do cênteses ligado, aquela fake news disse exatamente aquilo que você queria ouvir. Só que ela diz de uma maneira tão bem organizada e tão racional que você tende a acreditar nela. Então, o que o Platão está dizendo? Ele está dizendo que você pode pegar uma imagem falsa e converter as pessoas a olhar aquela coisa como se ela fosse verdadeira. Para que isso aconteça, eu faço uso da minha razão. Então, o cara que produz a fake news, ele usa a razão para deturbar a verdade. Daí, o cético questionar o fato da razão ser usada para encontrar a verdade. Porque para o cético, a razão é logos. Para os filósofos antigos, a palavra que dá conta da razão é logos. E aí, o que acontece nesse contexto? Se a verdade, que a razão, ela pode ser usada para eu transformar uma mentira em algo que tem aparência de verdade, quem garante que quando ela for usada para verificar a verdade, ela também não está enganada? Entende? Então, é um movimento contrário no certo sentido. Alguém falou alguma coisa? Guilherme Nene está falando. Pessoal, vocês estão escrevendo no chat aqui, eu nem... Ó, o Vitor, o ceticismo age com humildade. Exatamente, Vitor. Ser cético é sinal de humildade. Não estou falando isso, mas pode ser dado. Exatamente. Exatamente. Por isso aí. Pode falar. Pode falar, Nelto. O que o senhor disse de logos? O que que é? Eu não estou ouvindo. Logos é razão. É o termo grego para a razão. Quando você ouve a palavra logos, ela é a palavra grega para a razão. E a razão no sentido de análise e de construção. Aí o Nenis escreveu assim, Professor, então podemos afirmar que um homem cético está sempre aberto a opiniões diferentes, pois ele mesmo pode se questionar sobre a sua razão. Exatamente. E assim, o cético radical ele se questiona sobre a sua própria razão mesmo, porque ele sabe que... Ele vai dizer o seguinte, a razão precisa ser colocada em xeque, Nenis. Então se a razão precisa ser colocada em xeque, eu não posso acreditar que o meu modo de negar, isso que eu vou dizer é um pouco complexo, mas acreditar que o meu modo de negar a uma determinada realidade também é um modo correto. Esse é uma perspectiva radical. Então eu preciso desconfiar até daquilo em que eu confio. É muito complexo isso, mas é uma postura de humildade, é uma postura de verificar a própria personalidade. Acho que alguém levantou a mão, eu não sei quem foi. Peraí. Acho que a Lohane levantou a mão, é isso, Lohane? O professor, deixa eu dar uma pergunta. Se o cético, ele questiona pela razão, a filosofia é cética? Ótima pergunta, Lohane. Na verdade, assim, toda filosofia nasce de uma postura cética. Então, a filosofia, ela nasce de uma postura cética. Você começa a questionar, você parte sempre de uma pergunta. Então, num certo sentido, a razão, ela é cética. a filosofia é cética, desculpa. Qual é a crítica do Pirro? A crítica do Pirro é o seguinte, que a filosofia parte de uma questão, mas a partir do momento que ela encontra alguma coisa que aparenta ser a verdade, ela pode se tornar dogmática. Então, o filósofo está lá questionando, ele está cético. Aí ele acha alguma coisa que para ele faz muito sentido, porque tem lógica, tem estrutura, tem um monte de coisa, ele fala, isso aqui é verdade. Aí, a partir dessa verdade, ele cria um sistema, ele cria uma doutrina. E aí, o que os céticos antigos vão dizer? Eles vão dizer, é necessário tomar muito cuidado com essa construção semântica. No que sentido é necessário tomar cuidado com a construção semântica? Vocês sabem que nós, enquanto animais, somos dotados da capacidade de falar. E a fala, ela nasce, pelo menos no primeiro momento, como correspondência da realidade. a gente começou dando nome para as coisas. Livro, mouse, as coisas estavam diretamente ligadas ao seu nome. Mas, com o passar do tempo, a linguagem foi se complexificando, ela foi se tornando mais difícil, ela foi se tornando um sistema em si mesma, e é o que eu vou dizer agora um pouco mais complexo. Então, ela foi se tornando um sistema em si mesma e a linguagem, em algum momento, ela acaba por romper com a própria realidade. Então, você consegue criar um mundo a partir da própria linguagem. Vocês leram lá o Machado de Assis, existem aqueles personagens acerca dos quais a gente debateu? Claro que não. Nenhum dos personagens, a gente estava falando, ah, ele está certo, ele está errado, eles nem existem. Mas a gente estava discutindo acerca deles porque eles foram criados a partir de uma criação semântica, a partir da linguagem. Nesse sentido, esse mundo criado a partir da linguagem, ele não está só na literatura, ele está na ciência, ele está na filosofia, ele está na religião. Quais são as palavras iniciais do Evangelho de João? No início era o verbo. Então, a palavra, a proposição, o texto, ele está muito ligado ao nosso movimento de razão. E aí, o que o cético vai dizer? A gente acaba, tudo bem, Vitória? A gente acaba por acreditar que, porque uma coisa faz muito sentido enquanto eu leio, essa coisa é puramente verdadeira, essa coisa é plenamente verdadeira. Então, nesse sentido, eu tendo a acreditar. E aí, o texto, a produção semântica, a produção literária, a produção filosófica, ela nos capta na nossa razão, porque você lê e você começa a encontrar sentido naquilo, e à medida que você encontra sentido naquilo, você começa, por ter encontrado sentido naquilo, acreditar naquilo. Qual que é a ideia do cético? Pode ser a imaginação, você começa a criar um mundo, a parte do mundo real. E aí, se você aderir a esse mundo, você corre o sério risco de passar a acreditar nesse mundo e esse mundo não ser verdadeiro. Então, qual que é a postura que o cético nos propõe? Suspende o juízo. Tem um texto aqui muito bonito, tem um texto aqui muito inteligente, mas eu não tenho certeza se o que ele está dizendo de fato é. Eu não tenho certeza se o que ele está afirmando de fato condiz com aquilo que a realidade diz ser, se não for um texto de literatura, obviamente. Se for literatura, você já sabe que suspende o juízo em absoluto. Mas imagine que você está lendo, por exemplo, o texto lá, o documento de um partido político. E aquele documento do partido político diz o seguinte, nosso partido só tem político honesto, a nossa intenção aqui é transformar o Brasil num país melhor e tal. Quando você lê o texto não tem problema nenhum. Então você fala, não, faz sentido, vou acreditar. A partir do momento que você acredita, você está suspendendo a sua capacidade de duvidar da sua própria razão. Então você precisa suspender o juízo, você precisa falar, não, não é isso. Eu não tenho certeza acerca disso, então eu suspendo o juízo. Porque, um pouco do que você falou aí, Nanes, normalmente, as pessoas acham que o cético ele é um arrogante, porque ele não acredita em nada. na verdade, o cético ele é alguém que está aberto à verdade, só que ele não está em busca dela no sentido de transformar a verdade em um sistema. Daí o problema, daí a dificuldade. Se nós tivéssemos uma postura um pouco mais cética com relação a um monte de coisa, com certeza o nosso país não estaria na condição que está. Mas qual é que é o problema? A gente tende a acreditar, a gente acredita primeiro e desconfia depois. e essa postura ela é extremamente perigosa, sobretudo quando a gente está falando de política. Poderia ser em qualquer ambiente, mas vamos pensar em política. Ah, o cara está prometendo lá, ah, o outro também está prometendo, eu vou dar uma chance para esse. A partir do momento que você, para negar aquele, você dá uma chance para esse, você está depositando a sua fé, a sua esperança, você está abrindo mão da sua capacidade de juízo da pior maneira possível. Alguém quer falar? Peraí, tem alguns textos aqui, é Riancer e Imaginação, Alisson, professor, a internet da Nicole está caindo, beleza, obrigado. Então, senhores, no certo sentido, esse ceticismo antigo ele é um pouco mais radical, ele vai dizer o seguinte, não se chega à verdade, então não deixe a sua alma se perturbar por isso. Se não existe verdade nesse sentido, por que eu vou deixar a minha alma se perturbar com isso? E aí, é importante que vocês entendam também que o ceticismo ele é cíclico, ele apareceu ali 400 anos antes de Cristo, depois ele desapareceu, depois ele voltou no século II depois de Cristo, aí veio Roma, ele desapareceu de novo, aí vieram os primeiros cristãos ali, da teologia, Santo Agostinho, aí começo da Idade Média, aí ele desapareceu, inclusive Santo Agostinho escreveu alguns textos contra os céticos, né? E aí, o ceticismo desaparece durante a Idade Média e depois ele começa a voltar, aos poucos, ele tem uma coisa cíclica, ele vai e volta, o período em que o ceticismo passou mais tempo distante da vida das pessoas, obviamente foi a Idade Média, porque se você questiona o dogma divino, naquela época não era muito bom para você dizer, por exemplo, que Deus não existe, então, alguns questionamentos não eram permitidos, então o ceticismo se afasta. E quando ele começa a voltar historicamente, isso é bastante interessante, quando ele começa a voltar historicamente, começa a haver algumas mudanças na própria estrutura da realidade ocidental. Então, por exemplo, vocês estudaram ano passado o renascentismo, né? O renascentismo é uma retomada de uma percepção cética de mundo. É claro que é uma percepção cética grega, eles começaram a usar a arte, começaram a fazer uma análise da realidade a partir de uma arte mais clássica, então é um ceticismo moderado, mas ainda assim é um ceticismo. A igreja começou a ter que lidar com uma certa rejeição, com um certo ceticismo com relação aos dogmas e às doutrinas que ela impunha. E aí depois de dois séculos depois, alguns séculos depois, um ou dois séculos depois, você tem ali a reforma protestante, né? Porque o renascimento e a reforma protestante é um processo gradual ali, né? Com a reforma protestante, a partir de Martinho Lutero, que era um cara extremamente influenciado por autores céticos, né? Então, Lutero leu Pirro, leu o Sexto Empírico, Lutero era um leitor desses caras, né? Então, Lutero faz ali aquela divisão que vocês estudaram, a reforma protestante, coloca as teses, lá na Nittenberg e a igreja começa a ter problemas, né? Até que você tem duas igrejas, a igreja católica e a ruptura posterior e uma igreja protestante. E aí, percebam, senhores, a partir ali do século 14, 15, a coisa começa a mudar, porque o ceticismo começa a voltar, mas ele não volta mais agora no seu sentido grego, ele volta acompanhado de uma noção de ciência, né? Porque a ciência, começa-se a modernidade, o período que a gente chama de modernidade, com esse período de modernidade, a gente tem um novo tipo de ceticismo, que é um ceticismo científico. Vamos lá, vamos ler as mensagens aqui. O professor, o cético não acaba ficando frustrado pelo simples fato de não confiar até mesmo naquilo que é certo, até mesmo numa questão religiosa em que sua família inteira tem uma crença, acaba pendendo ao lado sem crença ou até mesmo ateísta. isso seria angustiante em sua realidade. Boa, Vitor? Exatamente. Essa é uma das críticas que é feita ao ceticismo, tá? A ideia de que o ceticismo, por não aderir, ele não se encaixa, né? E por ele não se encaixar, ele fica à parte. Mas tem uma solução que foi criada, Vitor, para isso, que é o ceticismo cristão. é até meio esquisito, mas existem algumas correntes dentro do próprio cristianismo protestante que são céticas. Céticas no sentido do que eu vou tratar agora, que é o cético no sentido do Descartes. Eles acreditam nisso, mas eles negam todas as outras coisas. Então, em um certo sentido, mesmo numa concepção religiosa, você tem aí um certo ceticismo. Esse trecho aqui, eu acho que, talvez explique o que você está perguntando aí, mas esse trecho aqui, não devemos pensar, esse trecho aqui é do Descartes, René Descartes, que é o pai da modernidade, o pai do racionalismo, que também era um cético, ele diz assim, não devemos pensar que a seita dos céticos está há muito extinta. Ela floresce hoje em dia tanto quanto antes. E praticamente todos aqueles que se consideram um pouco mais hábeis que a maioria, achando que nada os satisfaz na filosofia comum e não encontrando nenhuma outra verdade, refugiam-se no ceticismo. Ele está fazendo uma crítica ao ceticismo, mas ele, Descartes, é um cético. Qual que é a diferença do ceticismo do Descartes para o ceticismo do Pirro? O Pirro está dizendo não tem verdade que possa ser apreendida. O Descartes também vai dizer não tem verdade que possa ser apreendida. Mas o Descartes, ele faz aquele movimento que é o movimento do cógito, não sei se vocês se recordam, mas o Descartes diz assim, vamos ver se existe verdade ou não. Aí ele pega que começa a negar tudo. Agora eu vou negar tudo que eu aprendi, eu vou negar tudo que eu ouvi, eu vou acreditar agora nesse momento que nada disso daqui é real, eu vou duvidar de todas as coisas que eu estou vendo, eu vou duvidar do meu próprio corpo, eu estou duvidando em absoluto de todas as coisas. Esse movimento do Descartes é um movimento cético. Por que que é um movimento cético? É um Tomé, exatamente o Keren. O Tomé é o primeiro cético e ele cumpre um papel importante na religião, tá? Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre ele. E aí o que acontece? O Descartes, ele vai dizer o seguinte, vamos ver se alguma coisa é verdadeira, eu vou negar tudo. Será que se eu negar todas as coisas, alguma coisa sobra? Vocês já fizeram esse movimento de duvidar de tudo? O Descartes fez, e ele, ao fazer isso, enquanto ele negava todas as coisas, ele falou, talvez meu corpo não seja real, talvez se ele estiver me beliscando aqui, eu esteja sonhando que estou me beliscando, talvez tudo que eu ouvi e tudo que eu sei faça parte de um grande sonho. E aí, quando o Descartes faz esse movimento de negação de todas as coisas, ele diz, mas enquanto eu nego todas essas coisas, alguma coisa está acontecendo, porque enquanto eu duvido dessas coisas, eu me coloco obrigado a pensar. e se eu estou pensando, alguém está pensando e esse alguém que pensa sou eu. Daí aquela frase conhecida, se eu penso, eu existo. Portanto, penso, logo existo. Eu, logo eu existo. E ainda que todas essas coisas sejam falsas, eu posso garantir que existe uma verdade que o ceticismo não é capaz de derrubar. Qual que é a verdade que o ceticismo não é capaz de derrubar? Que eu estou pensando. Então, qual é a diferença entre o ceticismo de Pirro e o ceticismo de Descartes? A diferença é que o ceticismo de Descartes é um ceticismo que nega tudo até encontrar algo que não possa ser negado. Só que, diferente dos demais ceticismos, esse ceticismo de Descartes... Oi, pode falar. Isso não é negar a realidade também? Em que sentido? Eu nego tudo. Eu não estou negando o meu sentido, estou negando o que eu estou vendo. Estou negando a realidade, não é? Isso. Mas, é o Rian, né? O Rian, ele está negando a realidade porque ele estava fazendo um exercício de tentar encontrar alguma coisa que se sustente diante da negação do todo, inclusive da realidade. Por quê? É interessante porque o Pirro, eu entendi a sua pergunta, o Pirro, ele é um cético radical. Só que o Descartes, para se tornar um cético menos radical que o Pirro, ele foi ainda mais radical que o Pirro. Porque o Pirro, como eu disse no começo da aula, ele não nega que as coisas estão aparecendo. Ele nega o juízo acerca das coisas que eu estou vendo. Eu estou vendo alguma coisa, isso eu não vou negar, eu confirmo o fenômeno. O que eu não posso fazer é dizer o que é que eu estou vendo, eu não posso fazer juízo acerca desse fenômeno. Nisso, o Pirro é menos radical que o Descartes. Só que o que o Descartes faz? Ele chuta o balde para tentar encontrar um ponto. E aí ele chuta o balde exatamente reanegando toda a realidade, ele nega tudo. Fala, eu não existo, ninguém existe, o Palmeiras não tem mundial, ele fala um monte de coisa que não tem nada a ver. Só que o que acontece? Num determinado momento, ele diz assim, mesmo negando tudo, eu estou pensando. Então, eu não posso dizer que eu não estou pensando, porque enquanto eu duvido, eu penso. Então, existe alguma coisa que o ceticismo não pode, que o ceticismo não consegue contradizer, que é o fato de que eu estou pensando. Então, nesse sentido, o ceticismo do Descartes tem um limite. O limite do ceticismo do Descartes é o cógito. Percebam, não dá para eu negar que eu estou pensando. E é isso que o Descartes vai dizer. Ele vai dizer, não, tá, eu posso negar todas as coisas, mas eu estou pensando. Então, o meu ceticismo precisa partir daqui. Existe uma substância que não pode ser negada. Qual que é a substância que não pode ser negada? É o cógito. O que é o cógito? Sou eu pensando, sou eu duvidando. Então, esse é o primeiro ponto. Percebam, o Descartes é cético até encontrar o cógito. A partir do momento que ele encontra o cógito, toda a filosofia nele dá uma mudada, dá uma guinada e ele começa a pensar filosoficamente o seu sistema a partir desse encontro que ele teve com alguma coisa que não pode ser negada. Enquanto o Pirro está negando tudo, o Descartes também falou, vou negar tudo para ver o que dá. Enquanto ele negou tudo, ele encontrou uma coisa que não dava para negar. Ele falou, eu consigo negar Deus, eu consigo negar que eu existo, que o meu corpo físico existe, eu consigo negar que o meu professor falou, eu consigo negar que eu estou vendo isso daqui. Pode ser que tudo seja um sonho, mas eu não consigo negar que eu estou pensando. E se eu estou pensando, eu sou o senhor de mim mesmo. E se eu sou o senhor de mim mesmo, eu estou vivo. Eu existo. Eu posso existir como uma Matrix, eu posso existir como uma força espiritual, eu posso existir como um ser humano, mas eu existo. Nesse sentido, o ceticismo decartesiano, ele é mais radical e menos radical que o pirrônico. Ele foi mais radical porque ele nega também a realidade, e daí a sua pergunta faz sentido, mas ele se torna menos radical quando o Descartes encontra alguma coisa que não pode ser negada. E aí, há uma mudança. Tem um Vitor aqui, a Karen também falou, com o Tomé da vida. Exatamente, Karen. O Tomé, ele cumpre uma função importante no cristianismo, né? Se a gente for pensar na história do cristianismo, que é a seguinte, estava todo mundo dizendo, aconteceu, aconteceu, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. O que o Tomé falou? Peraí. Não, não. Eu só acredito se eu puder tocar. Daí a ideia de ser empírico, de ser observacional. e aí quando, segundo a narração bíblica, para quem acredita, quando o Tomé vai lá e toca na ferida de Jesus, o que está acontecendo? Ele está dizendo, é real. Percebam que, não sei se você percebeu isso, Karen, mas foi um cético que confirmou o milagre, segundo a religião. Porque estava todo mundo falando, ele ressuscitou, ele ressuscitou, o pessoal fala, mas eles eram amigos dele, eles eram homens de fé, eles acreditavam. Aí vem um cara lá que é super cético, fala, não, não acredito. E ele é o cara que confirma. Ah, mas o Tomé botou o dedo, então é verdade. Percebam que interessante, num certo sentido, o cara que é tido assim como alguém que não acreditou, foi exatamente o cara que validou a narrativa. E aí que está a questão. Porque o cara era cético e para se sentir convencido, Jesus teve que aparecer para ele. É claro, isso é para quem acredita, tem a narrativa religiosa, mas nesse sentido é bastante importante pensar sobre essa perspectiva. Os cristãos deveriam ser gratos ao ceticismo porque o ceticismo acabou por salvar a religião, a religião deles, no caso, ou a nossa religião. Vitor Almeida, a Karen, professora, a pessoa só se torna cética como filosofia adotada ou também tem a possibilidade dela nascer cética, tipo personalidade, desconfiar? Então, essa é uma pergunta muito boa. O ceticismo, na verdade, é uma certa postura, é um certo temperamento. quando você é mais jovem, Karen, você tende a ser cética com relação a algumas coisas. Quando você se torna um pouco mais velho, você tende a ser cético com relação a outras coisas. Então, a sua vivência vai dar para você uma certa maturidade, vai dar para você um certo olhar, vai dar para você uma capacidade de duvidar das coisas certas, digamos assim. Mas todo mundo tem uma propensão a desconfiar de alguma coisa. o problema é que isso é uma coisa natural nossa. Assim como acreditar é uma coisa natural, duvidar também é uma coisa natural. Só que seguir uma linha filosófica é adentrar de maneira um pouco mais profunda nisso. Aquilo que eu falei, o ceticismo não é só um adjetivo, ele também é um substantivo. Faz parte de uma escola cética. Está dando uns trovões aqui, pessoal. Então, ser cético é uma questão de postura. A gente pode pensar postura filosófica ou postura de vida mas é uma questão de postura. Nossa, vocês estão escrevendo para caramba aqui, né? Eu viajei nisso quando eu era menor. A negação do Descartes, né, Vitor? Será que eu existo? A Priscila, eu também, Vitor, mas disseram que era pecado. Enfim, o cético é muito mal visto. É verdade. O cético é mal visto mas foi o exemplo que eu dei do Tomé, né? Graças ao Tomé a religião perdurou. É... Leti... Eu sempre duvido da realidade. Tipo, será que eu realmente fiz isso? Se eu estou no lugar que acho que estou é umas perguntas estranhas até saber o que é real ou não o que é real. Exatamente. Tem hora que ontem mesmo eu fechei a porta saí de casa e pensei será que eu fechei a porta? Mas eu tinha certeza que eu tinha fechado a porta mas aí eu cheguei aqui na escola e falei, meu deixa a porta aberta. Porque são os nossos sentidos, né? Então, não tem o que fazer. A Letícia escreveu Descartes mentiu Palmeiras realmente tem Mundial tá certo? Acho que é isso mesmo. Gente, vocês colocam abreviações aqui eu estou chutando os nomes aí, tá? Negar a si mesmo é balela, né? Vitória nem dá para pensar em não pensar porque se eu pensar em não pensar vou estar pensando em não pensar em nada. Nossa, filosofou, hein Vitória? Exatamente essa ideia. Se você pensou o que não está pensando você está pensando o que não está pensando. Professor Oi Palmeiras que estão encontrados de cético, né? Eles não acreditam que tem Mundial. Não vocês que são céticos demais vocês não acreditam no nosso Mundial e isso é muito errado. Vocês estão duvidando aí, Rian os caras estão duvidando da realidade tá errado O professor o ceticismo duvida de tudo ou precisa de prova? Na verdade, assim depende do ceticismo esse ceticismo grego antigo ele duvida de tudo mas o ceticismo moderno Michel ele vai acreditar nas provas empíricas esse ceticismo moderno ele está atrelado à noção de ciência então, por exemplo funciona ou não funciona vou dar um exemplo aqui meio radical aqui meio radical não meio rudimentar eu criei uma vacina ah, essa vacina funciona como é que eu vou saber que essa vacina funciona ou não? Eu vou testar e aí quanto mais pessoas eu testar e quanto melhores forem os resultados mais correto está mais próximo está da verdade que eu afirmei então eu faço uma afirmação esse remédio funciona à medida em que ele está sendo testado as pessoas estão usando e está acontecendo aquilo que eu prometi que ia acontecer essa verdade para a ciência moderna ela vai ser aceita porque você tem ali a comprovação na própria realidade então, nesse sentido assim, o ceticismo moderno ele é diferente do ceticismo antigo porque a empiria a observação é observar a realidade ela acaba sendo funcionando como uma prova também então você testa vamos testar vamos ver se funciona e à medida que você vai testando você vai confirmando e corroborando a sua tese o problema é o seguinte para o cético moderno você não pode acreditar antes de testar porque senão faz parte de uma concepção discursiva perigosa só um adendo eu estou lendo as perguntas de vocês aqui mas só um adendo que é bastante importante que é o seguinte a palavra ceticismo ela nasce no século XIX percebam a gente está falando de uma coisa que está lá no século IV antes de Cristo mas ela vai nascer no século XIX a partir de concepções iluministas a partir de concepções positivistas sobretudo essa noção de ciência mas a palavra o ceticismo ela é relativamente moderna ela é relativamente nova então nesse sentido é bastante importante perceber que ela não é uma coisa antiga enquanto sistema você tinha os céticos lá você tinha as doutrinas mas eles não eram eles não eram considerados uma escola uma doutrina então eram só os céticos quando você pega os céticos começa a pesquisar acerca dos céticos você fala bom tem um padrão aqui qual é o padrão a suspensão do juízo a não negação da realidade no caso dos antigos então eles são céticos e o que eles fazem é ceticismo daí você tem essa percepção na política eu vou só abrir um adendo aqui depois eu volto na política o cético é aquele que não acredita nas esperanças vindouras então se você fosse pensar no cético no seu sentido clássico dentro de uma perspectiva política ele seria um cara conservador por que ele seria um cara conservador? porque ele vai dizer o seguinte olha se a gente fizer essa mudança aqui pode ser que lá no futuro não dê certo então vamos viver com o que já está aqui então num certo sentido o conservador o conservador clássico o conservador inglês conservador alemão num certo sentido ele é um cético porque ele vai dizer vamos continuar com o que está funcionando aqui porque a novidade pode não funcionar então o cético ele está sempre desconfiando das novidades ele não é alguém esperançoso digamos assim eu acho que essa é uma das questões aí Ngarreira de Balé tem mais gente aqui o Michel falou ser cético não abre para crises ansiedade por exemplo essa desconfiança excessiva então Kerem por isso que é importante você fazer uma coisa de medição ali se você começar a negar tudo ah eu sou cético eu sou cético você corre o perigo de cair nesse ceticismo radical do 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 pivo então ser cético é um pouco do que você estava falando aí é uma certa postura não dá para adotar essas teorias para a nossa vida sem considerar a própria realidade que inclusive acho que o Rian quer falar também mas que inclusive é o que faz um outro cético chamado David Hume que é escreve Hume com H David Hume que ele vai dizer o seguinte o grande problema do ceticismo grego David Hume também é um cético é que o ceticismo grego ele não funciona na realidade porque na realidade eu preciso acreditar em algumas coisas mesmo que sejam mínimas para eu poder conviver com sociedade então em certo sentido o ceticismo grego ele é problemático porque ele é quase teorético ele é quase uma negação puramente teorética ele desconsidera a realidade nesse sentido de que existem contradições na 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 realidade que eu não posso ficar problematizando então por exemplo você chega em casa e tem uma encomenda lá na sua casa aí está escrito lá correio correio entregou lá carteiro entregou lá o seu sei lá coisa que você comprou aí está escrito assim correio aí a sua mãe fala o correio veio aí o carteiro que entregou aí você vai falar hum mãe senta aí vamos conversar será que era um cara será que esse cara era do correio mesmo será que o fato de estar escrito correio aqui garante que é correio mesmo meu sua mãe está certa se ela te der um murrão na cara é uma bomba não então que nem teve um cara lá que mandou um se fosse nos Estados Unidos né faria sentido pode falar teve um cara lá que mandou uma uma caixa tá ligado tipo um presente aí amanhã abriu era logo uma bomba tá é um problema né mas vamos imaginar que a gente não passou na Record a Record a parte das coisas é tá vendo você tá assistindo imagino que tenha acontecido mesmo acontece mas vamos imaginar que não tem uma bomba tem uma coisa que você comprou aí você vai falar não mas se o cara não for carteiro aí você pega o ônibus tá lá o cara dirigindo o busão com a camisa da empresa com o crachá suadão lá maior calorzão aí você fala e se esse cara não for motorista não faz muito sentido percebe então assim ele é radical pra você usar aquilo que te serve não pra adotar puramente porque senão querem ferrou né eu não vou entrar nesse ônibus não porque esse cara esse cara não consegue provar pra mim que ele é motorista pode falar pessoal aí pessoal você tá virando o futebol né cortou fala Rian fala Victor fala Priscila fala Rian teve um dia que eu pedi uma pista aí chegou um carro buzinando eu falei cadê a pista que não chega o carro buzinando buzinando aí saiu logo a pista dentro do carro eu falei cadê a moto não era a moto pois é você fez juízo por que o cara tá buzinando ali era só o cara da pizza o dono da pizzaria veio entregar você ia falar Vitor você ia falar Priscila eu fui mal aí Rian te cortei eu ia falar assim que você acaba virando um fiscal vai falar esse cara ainda é motorista cadê CNH mostra aí não aí o cara mostra quem garante que não é falsa percebe então assim o Hume vai dizer isso é necessário uma certa prudência você não pode virar o teoria da conspiração o cara não é o carteiro o cara tá vestido de carteiro qual que é a vantagem que ele vai ganhar não ele tá entregando umas cartas aí de graça não faz sentido então o ceticismo ele precisa ser dosado com a própria realidade aí vem a crítica do próprio David Hume David Hume vai dizer o seguinte é importante você manter uma postura cética mas você não pode transformar o ceticismo numa concepção puramente teorética você não pode abrir mão da realidade e o Hume ele vai fazer uma coisa interessante ele vai duvidar do hábito ele dá um passo no ceticismo que é muito interessante ele vai dizer o seguinte vamos marcar amanhã vamos marcar amanhã um negócio às sete horas da manhã quando o sol aparecer aí o Hume vai dizer o seguinte olha embora todas as vezes que deu esse horário o sol já tenha aparecido não existe nenhum tipo de garantia de que o sol voltará a aparecer então no que o Hume é cético o Hume é cético com relação aos hábitos ele vai dizer o seguinte a gente tá tão acostumado a fazer as coisas no automático e ter sempre o mesmo resultado que a gente passou a acreditar que o resultado sempre será o mesmo em algum momento a gente precisa segundo o Hume questionar os nossos próprios hábitos aquele negócio de eu preciso questionar os nossos próprios hábitos porque senão a gente corre o risco de corre o risco de passar a acreditar em coisas que não são de fato reais eu coloquei aqui o significado da palavra é poqué que é a suspensão do juízo eu não sei se algo é verdadeiro ou falso eu suspendo o juízo eu não digo o que é eu só não nego que ele existe então mais precisamente suspensão do juízo método observado pelos filósofos da escola cética de Pirron ora vai aparecer Pirron ora vai aparecer Pirro que considerando que tudo é duvidoso nunca pronunciavam nenhum julgamento sobre qualquer coisa tensionando com isso obter a ataraxia é o que a gente falou no começo da aula eu não vou fazer tentar encontrar a verdade para não me perturbar a minha própria alma aí você tem ceticismo e empirismo um pouco do que o Kaique falou lá coerentemente com sua denúncia do pensamento especulativo os céticos se abstiveram de proclamar quaisquer certezas quaisquer verdades quaisquer conhecimentos acerca da assim chamada realidade das coisas acerca de sua essência ou natureza abstiveram-se se quisermos usar o termo de qualquer profissão de punho metafísico é exatamente isso o que é a metafísica? metafísica é essa construção intelectual que não toca necessariamente a realidade então a política o amor romântico as nossas concepções de ética as nossas concepções de justiça são todas coisas metafísicas é metafísica em que sentido? você consegue pensar nelas elas são dotadas de razão mas elas não têm um correspondente na realidade não existe o amor na realidade você pode agir com bondade você pode agir com amor mas a coisa amor ela não existe a coisa justiça ela não existe faz parte do processo especulativo da nossa capacidade de pensar e os céticos eles desconfiam dessas verdades metafísicas porque elas não têm uma correspondência empírica elas não têm uma correspondência na observação elas não têm uma correspondência na vida prática daí eles suspenderem o juízo tudo bem? aí a gente tem o caminhãozinho aqui que eu coloquei e aí a gente tem aqui o fenômeno que é um pouco do que eu falei na outra aula eu acho que a gente acabou por antecipar um pedaço da aula mas o fenômeno é tudo aquilo que acontece então os filósofos não questionaram o aparecer eles o reconheceram todos mas se posicionaram de múltiplas maneiras com relação a ele de um modo geral buscando explicá-lo mas pretendendo sempre ou quase sempre transcendê-lo ele está dizendo o seguinte todos os filósofos de todas as correntes eles jamais negaram os fenômenos aquilo que acontece filósofo nenhum negou aquilo que acontece mas ele vai dizer o cético foi aquele filósofo que se confessou incapaz de trilhar o caminho dessa transcendência o que é transcender senhores? transcender é ultrapassar o real sentido daquilo então você tem o que é uma coisa imanente uma coisa imanente é uma coisa que está fora e que vai para dentro o que é uma coisa transcendente é uma coisa que está dentro e vai para fora então eu transcendi a realidade eu fui falar desse livro aqui aí eu comecei dizendo esse livro ele é fininho até agora eu estou falando a realidade ele é leve estou falando a realidade ele tem uma capa com um tom de roxo um tom de lilás estou falando a realidade esse livro ele causa uma sensação diferente na mão eu estou falando a realidade esse livro quando eu penso assim ele esquenta quando eu penso assim ele esfria eu ultrapassei o limite eu transcendi eu criei um discurso maior do que o livro de fato é isso é um processo metafísico eu estou indo para além e aí o que o que o Porchat está dizendo aqui não é o Porchat lá do Porta dos Fundos ele está dizendo o seguinte os filósofos eles observaram a realidade e acerca da realidade eles criaram alguma coisa a mais do que isso o cético não o cético ele nunca foi além daquilo que ele podia entre aspas usando um pouco da pergunta do Michel além daquilo que ele podia verificar aquilo que ele podia provar então o cético nesse sentido ele é muito mais humilde porque ele não se deixa vencer pelas ideias que transcendem então nesse sentido isso é muito importante acerca do ceticismo o cético ele não ele não tem a pretensão de além daquilo que ele pode vivenciar além daquilo que ele pode experienciar o sol nasceu hoje agora já é quase estou brincando aqui mas é quase 6 horas da tarde agora quase 6 horas da noite teve sol hoje eu vivi o sol então é verdade amanhã terá sol e aí eu já não posso provar eu não consigo transcender por que eu não consigo transcender eu estou aqui eu estou no presente então eu tenho que me limitar aquilo que eu posso provar e aquilo que eu vivenciei eu não posso ir além se eu for além eu estou transcendendo eu estou criando uma concepção especulativa ou metafísica nos dois casos tanto especulativa quanto metafísica o cético não põe um pé tá bom? e aí eu vou entrar numa outra questão aqui e aí agora a aula vai ficar um pouquinho mais difícil tá? mas antes para a aula não ficar tão pesada eu vou colocar uma tirinha para vocês aqui que é muito interessante talvez vocês não consigam ler porque eu vi que a imagem ficou um pouco distorcida mas são duas minhocas conversando tá? e aí a primeira pergunta para a segunda você acredita que os astros influenciam as nossas vidas? a segunda minhoquinha diz não, não sou cético e aí ela continua como aliás todo capricorniano é percebam ela é cética com relação aos astros mas como boa capricorniana ela é cética porque ela é capricorniana então é claro tem uma ironia aqui mas a ideia de que às vezes a gente acha que está sendo cético com relação a uma determinada coisa e a gente na verdade está sendo dogmático né? aí eu não acredito vou dar um exemplo meio tosco aqui mas eu não acredito na vacina isso não é ceticismo isso é dogmatismo entende? então assim o que que seria uma posição cética? uma posição cética é essa vacina foi testada essa vacina né? ela foi ela foi verificada funcionou e tal beleza pode ser que funcione pode ser que não funcione agora se eu disser que não funciona isso não é ceticismo e se eu disser que funciona isso também não é ceticismo porque eu estou adotando uma uma postura dogmática com relação ao meu ceticismo isso é um pouco complexo eu sei que não é tão fácil mas é mais oi? é que nem por exemplo uma crise existencial né? em que sentido? tipo assim você se questionar o seu ser tipo você mesmo mas é tipo como você disse que um ceticismo é uma filosofia de vida e seria um pensamento passageiro então seria algo mais dogmático né? sim sim é dogmático você parte de um ponto ali e vai agarrado nesse ponto até o fim que é o começo das concepções religiosas que a gente tem né? vira a paranoia exatamente Kaique um ceticismo quem diz isso Kaique é o próprio David Hume David Hume que é um cético ele vai dizer que vira a paranoia mesmo exatamente Lete Silva lembrando vocês que quando a gente morrer no céu vai estar a lomena cara olha o Big Brother o pessoal do BBB bom senhores e aí eu vou agora entrar numa questão um pouquinho mais difícil acerca dessa eu não fiz slide que é o seguinte imaginem que todo discurso toda vez que eu profiro uma palavra toda vez que eu digo uma frase toda vez que eu falo algo eu doto esses sons né? que a gente chama de palavras aqui de sentido então eu construo o sentido então por exemplo eu digo olha hoje está um dia agradável é a carteira que está diante de mim é muito bonita essas afirmações elas são dotadas de sentido elas são dotadas de significado e sentido e aí qual que é a postura do cético no que diz respeito à linguagem as afirmações que a linguagem faz tem um filósofo chamado Nietzsche que vocês já ouviram falar obviamente dele e se vocês pegarem os livros que o Nietzsche escreve embora o Nietzsche não seja propriamente um cético eu não sei onde eu botei o livro do Nietzsche mas o que acontece o livro do Nietzsche ele é feito esse não é o livro do Nietzsche mas ele é feito de pequenas frases que eles chamam de axioma são frases curtinhas cada pensamento dele ele resume numa frase como se fosse um pequeno tweet quando o twitter ainda tinha 140 caracteres porque o que o Nietzsche está dizendo o Nietzsche é um cara que desconfia da linguagem ele vai dizer se você escreve um texto muito longo com uma semântica esse texto tende a se transformar ele próprio num mundo descolado da realidade e aí quando você está lendo esse texto a semântica do texto essa ordem racional do texto ela está totalmente fora daquilo que a realidade é e aí você acaba se encantando com essa música com esse canto da sereia então o Nietzsche escreve frases curtas e objetivas qual que é o intuito dele? o intuito dele é não criar uma concepção semântica acerca da realidade em alguns textos ele até faz um pouco mais mas na fase mais madura dele os textos dele são textos com pequenas frases e aí você tem um parágrafo desse tamanho parágrafo enorme cheio de pequenas frases é um texto axiomático por que ele faz isso? porque ele desconfia do poder da razão e grande parte dos textos que os céticos escreveram era contra esse poder de retórica inclusive esse livro do sexto empírico aqui chama-se contra os retóricos por que que é contra os retóricos? porque havia na época deles nos tribunais os entre aspas advogados que conseguiam fazer belíssimos discursos e nesses discursos eles conseguiam provar que o inocente era culpado e que o culpado era inocente e quando você consegue transformar um argumento você consegue criar um argumento que consegue converter a realidade e as pessoas deixam de olhar para a realidade para olhar para o argumento isso é muito problemático a gente tem o caso das fake news por exemplo qual deve ser a postura do cético com relação ao texto o cético precisa ler o texto de maneira muito desconfiada você precisa ler o texto como se você fosse eu já disse isso uma outra vez mas como se você fosse o delegado ouvindo o criminoso então o cara foi pego em flagrante e o cara está te contando uma história ali você está ouvindo o cara contando uma história você precisa ouvir com bastante acuidade com bastante cuidado com bastante zelo para você tentar perceber qual é a intenção do cara que está falando com você você já sabe que ele é culpado mas você precisa em alguma medida tentar encontrar os problemas no discurso dele e é nesse nesse momento o senhor oi desculpa interromper pode falar mas assim podemos adotar essas posturas em determinados momentos podemos adotar essa postura cética quando estamos lendo um novo filósofo ou descobrindo uma nova filosofia tipo por exemplo um texto que a gente não conhece a gente vai ler ali para sempre estar questionando até mesmo um Enem da vida essa postura seria o essencial é exatamente aí que eu ia chegar Vitor porque o que vai acontecer se você tiver esse pé atrás com o texto você vai vasculhar o texto no sentido de será que essa construção aqui que está me encantando profundamente não tem uma intencionalidade por detrás e aí vocês precisam entender que essa noção já é uma noção de um ceticismo moderno é um ceticismo mais científico não é aquele ceticismo que duvida de tudo que é o grego é um ceticismo mais moderno então eu tenho um texto novo aqui seja uma carta seja uma questão do Enem enfim independentemente de qual seja o texto eu preciso ter esse olhar para o texto olha o que que eu posso encontrar nesse texto que está em desacordo com a realidade o que que eu posso encontrar nesse texto que não condiz com aquilo que a priori esse texto dizia que que seria a sua mensagem ou quando eu estou lendo uma notícia eu estou lendo uma determinada notícia o título é tal coisa tal coisa e aí você vai ler e fala mas o título da notícia e o corpo da notícia são duas coisas totalmente diferentes aí você fala eu acho que ele colocou esse título da notícia para chamar mais espectadores percebam senhores é aí que está a questão eu preciso ter um certo ceticismo saudável não esse paranoico mas o ceticismo saudável para não me deixarem cantar por esse canto semântico da sereia porque a sereia ela está cantando semanticamente a todo momento nós senhores nós somos o material mais mais valioso do mercado então a todo momento as pessoas as empresas sobretudo os políticos e tudo mais eles estão tentando tirar de vocês a sua atenção você liga a televisão aí você coloca lá está passando o jogo da Libertadores no SBT que é um negócio que dá audiência aí a Globo vai colocar lá o fone o telefone do Big Brother no mesmo horário do jogo do SBT por quê? porque a sua atenção ela vale dinheiro e as pessoas os grupos sobretudo os grupos econômicos e os grupos políticos eles vão fazendo de tudo para captar a vossa atenção porque quem tem mais atenção tem mais dinheiro percebam? e aí o que eles fazem? eles corrompem a própria realidade semanticamente vou dar um exemplo que eu dei para o primeiro ano ontem você está do lado de uma pessoa super inteligente e aí chega lá uma mensagem que é uma fake tipo aquele blog sensacionalista uma piada blog que é uma piada aí está lá mulher feia mata homem esquisito aí você fala você que é filósofo você bota a mão no queijo e fala por que ela matou ele? aí você olha para o lado a pessoa já está dentro da notícia aí você fala para a pessoa e aí o que aconteceu? por que ela matou ele? aí a pessoa fala eu não fui olhar para ver se o por que ela matou ele na verdade eu queria saber se ela é feia e se o cara que morreu é esquisito aí você fala putz eu estou achando que a pessoa está olhando para saber o motivo pelo qual a pessoa morreu e ela viu lá no título mulher feia mata homem esquisito a palavra mata que era a palavra mais importante para ela não fez o menor sentido para ela o mais importante era saber se a pessoa era feia e se o cara que morreu era esquisito então nesse sentido senhores essa incapacidade de perceber que está sendo conduzido que você está sendo manipulado é muito perigoso é muito perigoso por que é muito perigoso? porque de certo modo você está sendo controlado o cara colocou lá que a mulher era feia e que matou o cara esquisito porque ele queria que as pessoas entrassem na notícia eu entraria para saber porque a pessoa morreu a outra pessoa que não liga porque a pessoa morreu entrou para saber se o cara era realmente esquisito e se a mulher era realmente feia percebam o grau de manipulação das coisas todas isso aí foi engraçado histórias do instagram professora é exatamente isso então num certo sentido você manipula e aí quando você não tem uma postura cética você vai lá e entra e aí você entrou lá você deu um view aquele dono daquele blog vai chegar numa empresa com uma Coca-Cola e vai falar eu tenho 3 milhões de acessos por dia quer me patrocinar? a empresa vai patrocinar e você virou matéria você virou gado na mão de uma empresa então é claro que essa postura cética não pode ser radical mas é necessário que a gente tenha um olhar cético com relação a muita coisa senão a gente acaba sendo manipulado então é isso que essa é a proposta inclusive da filosofia no ensino médio sobretudo no terceiro ano que é a filosofia como eu disse pra vocês numa outra aula ela não tem uma correspondência na realidade então por exemplo você tem uma aula da Edileuza a Edileuza vai dizer o foguete se ele estiver nessa velocidade você pode ir lá construir um foguete pegar seus 30 bilhões de dólares construir um foguete e provar se o que ela disse isso de fato acontece no caso da aula de filosofia eu vou dizer o amor é a falta você vai falar putz onde é que está o amor como é que eu construo o amor não dá pra construir então a filosofia ela não tem essa correspondência na realidade no entanto de todas as disciplinas a filosofia ela é a única que tem porque ela não tem a materialidade um rigor exacerbado então eu estou lidando com uma coisa que é o pensamento eu estou lidando com o pensamento das pessoas mas esse pensamento com o qual eu estou lidando ele pode ser pensado de maneira rigorosa o que isso quer dizer? eu preciso tentar entender o que isso de fato é eu preciso imaginar quais são as nuances que esse pensamento vai ter então esse é o primeiro passo esse é o primeiro momento o segundo momento é como que eu aplico uma análise a esse meu próprio pensamento de maneira contumaz de maneira crítica de maneira detalhada isso só vai acontecer se eu dominar a história da filosofia e o modo como os filósofos pensavam é claro a ideia não é que vocês se tornem filósofos mas agora que vocês sabem que o ceticismo é uma corrente filosófica uma doutrina filosófica quando vocês ouvirem a palavra cético ela nunca mais vai soar como ela soava antigamente o amor platônico ele não soa mais como soava antes de você conhecer o Platão então de um modo ou de outro essa concepção criada ela dá a você a condição de perceber a realidade com muito mais abrangência então você precisa ter esses conhecimentos é claro as pessoas não conseguem compreender isso de maneira simples mas você precisa ter esses conhecimentos para que a sua visão de mundo para que a sua perspectiva seja ainda mais abrangente seja ainda mais aberta você está vivendo no mundo entendendo como o mundo funciona porque a grande tristeza é que a maioria das pessoas que estão no mundo elas estão sendo levadas pelo mundo sem sequer entender como o mundo funciona é o Zeca Pagodinho deixa a vida me levar e a vida leva eu o problema é que muitas vezes a vida nos leva para lugares que a gente não gostaria de estar e quando você tem essa condição de se perceber enquanto sujeito e perceber a realidade que te cerca tanto do que diz respeito a análise crítica quanto a análise conceitual você consegue botar o pé no chão e estar exatamente no lugar em que você quer estar que você escolheu estar porque você tem essa condição e é exatamente isso que a nossa proposta no terceiro ano é fazer uma revisitação desses conteúdos como o nosso currículo propõe de uma maneira um pouco mais aprofundada então menos lição mais pensamento tem um momento na série Merli que é uma série de um professor de filosofia malucão que tem na Netflix em que o cara faz uma pergunta para ele ele bota a mão no queixo durante a aula e fica parado muito tempo sem responder e aí os caras falam mano o que aconteceu será que o professor está passando mal aí um dos alunos fala não eu acho que ele está pensando e é exatamente isso que a gente precisa começar a fazer a gente precisa perder um pouco dessa pressa em responder as coisas de maneira apressada sem pensar nelas é necessário que a gente tenha essa postura de eu preciso meditar eu preciso pensar eu preciso me colocar para entender as coisas como de fato elas são porque quando a gente dá uma resposta apressada como eu disse no começo da aula a gente corre um sério risco de dar uma resposta superficial ou pior de dar uma resposta que a gente não queria ter dado então é muito importante pensar é muito importante se dar um tempo para analisar as coisas e uma postura cética por isso que essa é a nossa primeira aula ela nos dá essa condição de duvidar será que essa minha resposta é uma resposta que condiz com aquilo que de fato eu quero dizer porque aquilo que a gente quer dizer está aqui e aquilo que a gente diz aqui parece que são duas coisas diferentes você está falando e pensando puxa eu estou falando aqui mas não era isso que eu queria dizer é uma coisa um pouco mais inteligente é uma coisa um pouco mais profunda por quê? porque tem uma diferença enorme entre o que eu penso e o que eu consigo dizer o que eu consigo expressar o que eu consigo transformar da minha intencionalidade em linguagem então eu preciso ter uma certa calma para eu tentar me organizar mentalmente conceitualmente para então conseguir me explanar isso vai servir para a faculdade vai servir para a escola vai servir para o trabalho você está em um determinado claro né o patrão você está em um serviço de emprego o cara fala assim por que você quer trabalhar porque você não vai botar a mão no queijo e falar assim olha deixa eu pensar não mas você já ir pensando nas prováveis perguntas e nas prováveis respostas para você se mostrar como alguém articulado então você está em um serviço de emprego o cara não consegue contratar outra pessoa que não seja você porque ele fala meu parece que a pessoa estava em sintonia comigo não era sintonia coisa nenhuma é porque você já estava pensando nas perguntas e nas respostas quando o cara disse você já estava com a mente vacinada mas não foi uma resposta que eu pensei na hora uma resposta que eu já vinha pensando então essa postura que nós devemos ter na própria universidade também eu estou em uma universidade de ponta vai ter uma hora isso acontece muito você está em uma USP lá o professor está andando olhando para lá ele está olhando para lá você sabe que ele está olhando para lá aí você relaxa porque você está evitando contato visual é o seu primeiro dia de aula você fala eu não vou olhar na cara dele ele vai perguntar uma coisa para mim aí ele está olhando para lá você fala ufa ele está olhando para lá de repente ele vira assim e fala você ele te faz uma pergunta aí você fala na hora falta sangue no cérebro você desmaia falta oxigênio você fala meu Deus perguntou para mim e agora o que eu vou dizer só que se você está durante aquela aula cogitando e pensando nas prováveis perguntas nas prováveis respostas quando ela vier vai te assustar você vai tereber mas você vai estar preparado é como se fosse uma vacina é como se fosse uma vacina então numa certa medida você precisa estar vacinado para conseguir lidar com a própria realidade né então foi surpreendido com uma pergunta se você está pensando durante a aula pensando é muito difícil você ser surpreendido com uma pergunta por quê? porque você já estava matutando você já estava refletindo você já estava pensando então é muito importante que vocês tenham essa postura de vamos pensar nessa parada aqui eu tenho uma pergunta aqui o professor mandou um formulário com uma pergunta só eu tenho duas coisas que eu posso fazer com essa pergunta eu posso responder da maneira mais superficial e ridícula possível ou eu posso tirar uma parte do meu tempo eu sei que está corrido para todo mundo mas tentar com todas as minhas forças dar uma resposta pode ser que não seja a melhor resposta que você poderia dar mas você pelo menos você se entregou aquilo você se destinou aquilo você se colocou como pessoa e fez aquilo porque uma das coisas que tem faltado para todos nós enquanto sujeitos é se empenhar não só em fazer bem feito mas em se desafiar eu me desafio a fazer é muito mais difícil mas eu preciso me desafiar a fazer eu preciso se colocar e tentar ali de uma forma ou de outra mudar essa perspectiva porque a gente é da quebrada a gente é já vou encerrar mas a gente mora na quebrada se a gente não tiver essa postura de se colocar de pensar de refletir de analisar a gente está perdido porque tem um monte de gente pensando tem um monte de gente planejando tem um monte de gente tentando tomar nossa atenção e quanto mais idiotizado a gente for melhor para eles então a gente não pode se deixar idiotizar porque as pessoas elas manejam as outras exatamente daí é claro que tem horas que você vai estar brincando tem horas que você vai estar num momento ali com a cabeça vazia só assistindo uma determinada coisa mas o que eu quero dizer é uma questão é uma relação de postura sabe eu não vou me deixar levar por qualquer vento não é qualquer vento que vai derrubar a minha casa porque senão a gente está perdido você vai passar mais tempo de certa forma tentando se recolocar num lugar do que vivendo então é necessário ter uma certa postura ter um certo olhar com relação ao mundo até a maneira como você se comporta diante do outro é válido também é importante então eu estou num determinado lugar que eu não conheço ninguém eu tenho que ter uma certa postura eu não posso relaxar demais porque dependendo do lugar em que eu estiver eu vou armar as pessoas contra mim então em cada lugar que eu estou eu tenho que ter uma postura mental e até uma postura física para eu poder lidar bem com as pessoas se a gente começa a fazer isso a gente começa a ver as portas do mundo se abrindo para a gente perguntar trazer uma informação nova é muito interessante quando você está conversando com alguém sobre um determinado assunto e a pessoa apresenta um modo de ver a coisa que você nunca viu então assim você está lá falando determinada coisa e você eu sou professor tenho mestrado eu estou falando com o aluno o aluno vai e apresenta um outro modo de ver eu falo meu como é que eu nunca pensei nisso percebe isso é muito agradável é muito interessante ontem eu estava falando com o aluno do primeiro ano pode falar é o que eu pensei agora todo mundo sabe se o pinófio mentir o nariz dele cresce certo certo e se ele falar no nariz vai crescer agora o nariz dele cresce ou não cresce olha essa aula a gente já teve mas se ele disser que o nariz dele vai crescer agora vai ser a mesma coisa todo gato cai em pé toda tampa de manteiga cai virada para o lado da manteiga então se você passar manteiga nas costas do gato e você jogar o gato para cima ele nunca cai ele entra no ciclo porque não tem como cair porque os dois lados que estão nas pontas eles não tocam o chão então é mais ou menos essa ideia é aquele do a gente teve essa aula se eu disser que estou mentindo eu estou mentindo eu estou mentindo eu estou dizendo a verdade na verdade você está dizendo a verdade acerca da mentira mas enfim também tem a dos cristos que eu botei no comentário porque que os cristos comemora o natal se eles são muito antes de Cristo pois é exatamente essa é a melhor mas é porque eles também tinham controle remoto eu lembro de uma época que passavam os Flintstones declaração do professor velho e tinha uma televisão que não tinha controle remoto e aí eu colocava nos Flintstones para assistir e nos Flintstones tinha controle remoto quer dizer a galera da Idade da Pedra tinha eu estava assistindo na era moderna a galera da Idade da Pedra eu não tinha controle remoto e os Flintstones tinham então são as contradições da realidade então senhores só para me encaminhar para o final esse ano esse terceiro ano a minha ideia é que a gente pense mais profundamente acerca de poucas questões eu vou me ater ao currículo que é um currículo mais modesto do terceiro ano e a gente vai discutir as questões acerca do terceiro ano de um modo um pouco mais aprofundado e com menos quantidade como eu disse começo mais qualidade até para a gente ter essa noção de como o conhecimento ele valida boa parte das nossas práticas é isso senhores eu não sei se vocês têm alguma dúvida algum questionamento a fazer mas a ideia ao trazer esse conteúdo do ceticismo é uma releitura é um conteúdo de anos anteriores mas eu fiz uma releitura um pouco mais abrangente porque ter uma postura cética com relação a alguns conhecimentos é bastante importante sobretudo no que diz respeito às práticas que a gente vai ter então o ceticismo como postura é bastante interessante para todo mundo tá bom vou cessar a gravação aqui espero que se alguém tiver alguma pergunta faça agora ou calice para sempre se tiver alguma questão se tiver algum questionamento alguma pergunta que vocês fizeram que vocês queiram fazer a posterior e tive uma ideia tive um questionamento igual do Rian e do Pinocchio podem fazer também no grupo do WhatsApp fiquem à vontade eu vou cessar a gravação agora tá bom tá só a ver E aí